Música 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 Você já assistiu alguma coisa online e o negócio não teve o final que você esperava? Chame isso de plot twist, twist plot, ticplost ou INESPERADO Inês Perado Unexpected Uau, hoje nós vamos dar uma olhada no subreddit Unexpected Onde coisas inesperadas acontecem Hum, como por exemplo Magic trick, truque de mágica Não tem som, não tem som, tudo bem, ok Música Música Eu vi essa bolinha indo pra trás Palhacinho, amarelinho Ele vai fazer a mesma coisa que o papel higiênico Música 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 Ok, a criança já tá ficando irritada Música 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 Mas enfim Esse tem som Câmera filmando segurança de aeroporto Ok, ele é um fã de futebol Música Música Inesperado Não sei vocês, mas eu realmente não esperava por isso Vamos ver o que que tem no top dos tops de todos os tempos desse subreddit Música Música Foi um pouco satisfatório essa melancia abrindo daquele jeito Nossa, esse vídeo inteiro tá bem satisfatório Que? Música Música O que que ela o que que.. O que que colocou no suco de melancia? 숨os É uma gelatina de melancia? Watt Caralhio Tartaruguinha Tá andando bem rapidinho inclusive Isso é o inesperado Plum Que que tá fazendo? É só dar a volta! Ok. O que é esse vídeo, Matheus? A última pessoa que eu esperava que entrasse nesse elevador. Ok. Eu tô me sentindo um pouquinho triste porque eu não sei quem é essa pessoa. Bill Nye. É um cientista educacional, comediante, apresentador de televisão. Ok. Suponho que seja inesperado. Ah, esses de carro, mano, sempre me agoniam. O que que tá acontecendo ali? Que isso? Isso é real? WTF isso é montagem? WTF esses transformers tão conversando entre si? Que isso, mano? Que agonia. Eu não sei se eu acredito. Eu realmente não sei se eu acredito. Meu Deus do céu. Ok. A experiência de um McDonald's self-service. Eu uso essas maquininhas. Ok. São boas, são boas. Evita filas. E eu odeio filas. O que que vai ser inesperado? WTF tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O cara só quer pegar o lanche dele, mano. Isso é em Londres? Ó, é Libras. O que que tem? Inglaterra. No final tem alguém conversando. O que que tá acontecendo? Uau! Muito inesperado, não é mesmo? Uau. Um Deus está caminhando entre nós. Vejo alguém. Esteorite tipicamente nerd. Com uma espada na mão. Que geralmente não é uma boa ideia. Ok. Não estou sendo preconceituoso. É que... Raramente está certo. E uma melancia. Você não é o Frutininja. Mas, estamos no Unexpected. Podemos nos es... Caralho. Mandou bem. Agora faz um suquinho, por favor. Sem desperdício. Ok. Ele é o Frutininja. E ele vai cortar a terceira melancia. O que que tá acontecendo? O que? Gente, esse subreddit é tão aleatório. É tão aleatório. É engraçado. É aleatório. Porque eu gosto. Pateta. Então tá bom. Melhor deixar claro ou deixar escuro? Vou deixar claro agora. Só pra te irritar. Olá moço na academia. Espere por isso. Aqui tem um trocadilho em inglês. Wait for it. Wait. Pronúncia de espere. Mas aqui está escrito. Peso. Haha. Uhum. 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 Parabéns pra quem fez essa edição. Linda. Beautiful. Que é Luffy. Beautiful. Vamos ver qual é desse Homem-Aranha. Que perigo brother. Não tentem isso em casa. Não. Parece uma cerveja. Uhum. Esses clipes. Esses vídeos inesperados de Google Maps. É uma coisa que... É uma coisa de verdade surpreendente. Porque eu realmente não sei o que esperar. Só continua dando zoom. Aí vai pro Google Street View. Tá vendo? Uma gangue de motociclista. Tipo uma gangue. Gangue no sentido de gangue. Ou no sentido de grupo. Tipo assim. Do clã. Ah. Ele desceu na moto. Ah. Pra garantir que a pessoa pudesse atravessar. Não dá pra ver se é uma velhinha. Ou uma criança. E todo mundo esperou ali atrás. Muito bem. Muito bem. Se olhares pudessem matar. Ok. A cara desse. A cara desse mano. Ele tá putaço. E o outro ficou sem? Caraca. Eu ganhei um frangão mano. E cadê o outro? Putaço. Não queria o pão de queijo. Ah. Perdeu o frangão. Polícia para um pick up. Uma. Uma caminhonete pick up. Ok. Ele tá tentando fugir da polícia. É isso mesmo? Que que as pessoas pensam mano? Que tão num filme de ação. A fuga não vai dar certo brother. Entra no mato. What the fuck? What the fuck? Que isso? Ah. Será que era aquelas. Tipo. Imigrante ilegal? Vocês viram a quantidade de gente que saiu dessa caminhonete? Pelo amor de Deus mano. Pelo amor. Pelo amor de Deus. Caralho. Eu tô chocado. Por essa eu não esperava de verdade. Caralho. Ok então. Ok. Ok. Que tipo de folha é essa? Uma borboleta? Caralho. Genial. Tá camufladíssima mano. Sem vocês mas achei bem inesperado. Caminhão de sorvete em realidade virtual. Esse eu quero testar também. Gostaria. Ok. Você serve sorvete pra pessoa. Uma bolinha de morango. Uma bolinha de creme. Uma bolinha de chocolate. Ok. Alguém me diz que jogo é esse. Por favor. Será que podemos tirar o momento para apreciar os heróis? Senhor amado. Não. Nananananananana. Ele vai fazer palhaçada. Ele vai dar um salto enquanto o trem tá vindo. Pra que fazer isso mano? Não faz. Não faz. Ah ok. O que que tá acontecendo? Não acredito. Palmas para esse homem. E ele ainda ajuda o trem a voltar. Arrancar. Arrancar. Uau. Uau. Um herói da nação de fato. De fato. Não use drogas. Ok. Ok. Eu achei que ele ia agarrar o policial mano. O que que tá acontecendo? Nossa. Nossa. Isso deve ter machucado muito. Sem zoeira nenhuma. O que que tá acontecendo aqui? Eu não sei qual é o contexto. Eu não sei sobre o que que eles tão brigando. Eu não sei porque que as pessoas tão jogando bebida nele. E eu também não sei. De onde veio essa fucking cadeira. Na cara dele. Olha isso. What the fuck. Ei. Não sabe brincar. Não desce pro play. Esse clipe que eu conheço. Ele é um pouco doloroso de assistir. Ok. Sabe aquele meme do to be continued? Trava uma desgraça. Eu não sei se eu já mostrei aqui no canal. Eu provavelmente já mostrei esse vídeo. Mas. É inesperado igual. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Uau. Está uma. Uma tempestade. De trovoadas lá fora. Talvez eu devesse ir lá. Agora eu entendi. Por que que o título. É. A linguagem universal. Por que eu tiro a chinelo pra bater na criança? O que 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 tá acontecendo? Pequena bolha de ar. Promete uma tatuíra. Mas como estamos no Reddit. Inesperado. Vai sair o monstro do lago Ness. Uuuuh. The fuck? Ah. Que gigante. Que gigante. GIGANTE. Por isso que eu não vou em praia. A unidade de cães. Canine. São um dos melhores cães treinados no mundo inteiro. Supostamente eu acho que é pra ele correr atrás do outro cara. Certo? Pelo que eu entendi. Pfff. Deixa eu ver de novo. Ele... Tadinho. É tipo eu na educação física. Todo mundo progredindo. E eu lá tropeçando na própria sombra. Ok. Vamos assistir mais um EGG. Pode ser esse daqui mesmo. Esse tem som. Beleza. Pelo que eu entendi direito. Ela está com uma faca na mão. E ela precisa. Esfaquear o pai. A mão do pai. Antes que ele consiga limpar a água aqui no chão. Ok. Estou pronto? AAAAAA!!! Então eu posso esperar pra ter filho. Pra fazer essas coisas mano. Ela ficou putaça. Pistolaça. A jogadinha de garfo. Que bonitinha. Esse foi o subreddit Unexpected, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e uma coisa que eu não espero que vocês façam é dar like nesse vídeo, então por favor me surpreendam e deem like nesse vídeo. Um abraço.